Olá meus amigos, a mensagem de hoje está em Isaías 41, versículo 10, que diz assim Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel Esse é um dos textos mais lindos da Bíblia, é uma promessa A promessa diz para você não temer, para você não ter medo Porque Deus estaria contigo, em todos os momentos da vida, Deus estaria contigo Mas lembre-se, para que Deus realmente esteja com você e que você sinta e entenda a presença dele Você precisa estar em comunhão com ele Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ora, quando a gente canta louvores a Deus Quando nós mantemos uma vida de comunhão com Deus Então você vai entender melhor, vai sentir melhor e vai ter a certeza de que ele realmente está do seu lado Porque na verdade, Deus está ao lado de todas as pessoas Até mesmo daquelas que são rebeldes, que são transgressoras, que são desobedientes aos seus princípios A palavra de Deus Mesmo com essas pessoas, Deus está próximo, Deus está ao lado O problema é que essas pessoas não percebem, não entendem e não sentem Quando você tem uma comunhão com Deus, a presença dele se faz mais real E você realmente passa a entender que a presença de Deus é constante com você, do seu lado e na sua família Hoje, Deus deseja que você abra os olhos, abra o coração e que você entenda Isaías 41.10 Que diz, não tenha medo, não temas, eu estou com você, eu sou o teu Deus Eu te guardo, eu te dirijo, eu te fortaleço, eu te abençoo, eu te perdoo, eu te dou um novo coração, eu te dou uma nova chance Por isso, não permita que o medo, que a insegurança, não permita que a dúvida, não permita que os problemas do dia a dia As críticas, a indiferença, muitas vezes uma palavra mal colocada, não permita que isso venha te afastar de Deus Mas que você confie totalmente nesse Deus Todo-Poderoso, que está comigo aqui, que está com você aí Eu estarei aqui no meu coração, orando por você Vá em frente, levante a cabeça, não desista, não desanime, não importa qual seja a sua luta, a sua batalha A sua enfermidade, o seu desespero, a sua situação negativa Levante a cabeça, confie em Deus, ore mais, leia mais a Bíblia e lembre-se de Isaías 41.10 Leve essa mensagem no seu coração e tenha um dia feliz e vitorioso na presença do nosso Deus Amém, amém e louvado seja Deus Hoje e todos os nossos dias, até que Jesus volte para nos buscar Amém